No terceiro dia da segunda fase do recadastramento do servidor público estadual do Piauí, os protestos e insatisfações continuam. Nesta terça-feira, o tumulto foi na escola fazendária, onde estão concentrados os pensionistas e aposentados. Aqui, as pessoas reclamam de tudo, até mesmo da falta de banheiro. O nosso pagamento está todo bloqueado, não tem água, o banheiro está tudo aí fechado. Gente que chegou cedo e que não conseguiu a senha. Gente que chega de muletas e vem de longe, de água branca. Falta de informação do poder público. Outro veio de mais distante ainda, de Marcolândia, na divisa do Piauí com Pernambuco. Este sequer conseguiu a senha. Foi feito lá e disseram que não estava certo. Este acidente provocou protesto por parte de quem assistiu. Como fala este homem que coordena um clube de idosos em Teresina. Foi feito um distribuído de senha, aí o próprio secretário disse, ó, tem outras senhas para quem está aí. Mais de mil pessoas lá fora pegando sol. Eu mesmo atendi quatro idosos desmaiados, recuperei quatro. Uma que acabou de... quebrou a cara aqui fora, porque ninguém sabe se é fome, se é fraqueza, o que é. Nós estamos aqui na escola fazendária. É aqui que estão os aposentados sendo recadastrados. E o secretário de administração veio pessoalmente vistoriar e observar como estão os trabalhos aqui. E ele tomou uma decisão importante, secretário. Qual foi? Primeiro, fizemos a liberação dos contra-cheques retidos da primeira fase, para evitar um tumulto de atendimento. Então, fizemos uma remodelagem do processo e iremos fazer o bloqueio e abertura de processo administrativo após a primeira fase. Então, os servidores terão a partir de amanhã já os seus créditos bancários liberados e os outros serão pagos dentro da faixa normal de salários, que está divulgado no calendário de pagamento. As pessoas estão acomodadas em três ambientes. Na entrada, uma sala. Mais adiante, outra de espera. E na parte superior, um auditório, onde as pessoas aguardam a sênia, mas não tem funcionário para entregar. O drama na escola fazendária continua, porque é aqui que está a parte mais vulnerável do servidor. Aqueles que já trabalharam, que deram o seu suor pelo Estado e que agora estão sendo compelidos a se deslocar, mesmo sem poder, para fazer o recadastramento. Na sua passagem pelo corredor na escola fazendária, o secretário Franzé Silva foi abordado pelas pessoas e travou o seguinte diálogo. O meu primo, que veio de União, está operado e está ali no carro esperando por uma sênia. E disseram... Pronto, acabei de falar aqui na reportagem que a senhora tem o direito de, nesse caso, fazer aqui a informação para a equipe e nós iremos deslocar o atendimento na sua residência. Ele é de União. Não tem problema, nós iremos atender lá. Então, os casos em que comprovadamente tiver dificuldade de locomoção por deficiência física ou por doença, o Estado vai no local fazer o atendimento.